E gente, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Estardeo Vale do Zero a Perfeição 2.0 Episódio número 11, bora, bora galera, sem perdas de tempo, mano, aqui o tempo não para, a gente não pode perder tempo não Então enquanto eu vou vendo aqui a televisão, já vai deixando o likezão no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo E bora que bora pra mais um vídeozão brabo E galera, de antemão aqui eu já quero agradecer de coração aí pelo apoio que vocês têm dado a essa série e também a série Xpended Todas as duas séries têm feito sucesso aqui no canal Se tu não sabe, olha só essa série Vanilla, temos uma série de Xpended que já está chegando próximo dos 100 episódios, cara Então corre lá pra assistir, coloque em dia, faça uma maratona e véi, eu garanto pra vocês que não irão se arrepender Lá tem bastante mod, tem bastante coisa diferente, então caso tu nunca viu o jogo modificado Essa série vai te ajudar um monte a conhecer os mods, a conhecer o Xpended, a conhecer outros locais, outras coisas totalmente diferentes do tradicional Tenho certeza que tu vai curtir Então fica o convite, vou deixar a playlist aí no finalzinho pra vocês clicarem e irem pra lá caso não conheçam E se caso tu conhece, já sabe da procedência dessa série Outra informação importante é que essa série que você está olhando agora sai todas as segundas, quartas e sextas E essa outra série que eu mencionei, que é o Xpended, sai em todas as terças, todas as quintas e todos os sábados Então todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Além é claro dos shorts aí que saem recorrente às 5h30 da tarde Alguns dias falham, confesso Mas na grande maioria dos dias aí sai shorts às 5h30 da tarde E também temos lives aí esporádicas As lives não temos um calendário fixo, mas se tu quer saber com antecedência quando elas vão acontecer Entre na nossa comunidade do Discord porque é por lá que a gente faz os anúncios, beleza? O Discord, ó vou até aproximar aqui pra falar com vocês, ó O Discord é só pra maiores de 13 anos, hein galera Não que exista algo ilegal lá dentro, não, não existe, é tudo pela lei, tudo certinho Porém, as diretrizes do Discord não autorizam pessoas de menos de 13 anos lá, então nem vai Entendeu? E lá no Discord, galera, além da gente marcar as lives, nós também jogamos junto Seguindo o espelho da minha tela lá pra vocês verem eu editando ou verem eu gravando alguma coisa aleatória A gente conversa, faz sorteios por lá, é por lá que eu decido a maioria dos nomes dos animais, tá? Quando eu tô gravando 6 dias e aparece um novo animalzinho, eu só largo um print lá E a pessoa mais rápida consegue escolher um nome, é bem bacana, mano Então recomendo que vocês aí, maiores de 13 anos, entrem lá pra conhecer Não fomos felizes aí na máquina de reciclagem, né, acabou vindo tocha em vez de vindo tecido Mas, né, paciência, quando a gente encontrar mais papel ensopado a gente tenta de novo Agora, mano, eu gostaria de juntar 2 mil ouros pra melhorar o meu machado Só que nós temos dois problemas O primeiro, eu não vou ter minério de cobre, exatamente, ó, sem só carbão E o segundo, eu não tenho o dinheiro Então, cara, o que que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui pra vender umas 5 dessas couveflor Acho que já é o dinheiro suficiente, mas pra garantir mais ainda Eu vou levar um alho poró desse e um outro alho poró, já vou mostrar o porquê Além de uma cenourinha e... tá bom, isso aqui é o suficiente Essas amoras aqui eu vou usar de comida mesmo Aqui no meu baú eu vou deixar essas paradas e vou levar lá pras minas apenas a espada A picareta aí e a enxadinha no caminho A ideia é a gente conseguir antes das 4 horas alguns cobrezinhos pra melhorar o machado Ah, então já vamos levar o machado também, né, depois eu posso ir das minas direto pra lá Eu tô com esse outro alho poró aqui, ó, pra terminar a missão da Jôte, que termina hoje, né Mas depois a gente faz isso, não vamos perder tempo agora E por falar em missões, a gente terminou a missão do silo, olha só Robin, a carpinteira da região, mora ao norte da vila Em troca de materiais brutos e dinheiro, ela pode fazer novas construções nessa fazenda Se construir no silo, você pode começar a coletar sua própria grama com uma foice E guardá-las pra alimentar animais Cara, essa missão tava pendente desde o dia 1º Desde lá do início da série e a gente conseguiu terminar ela ontem Aleluia! Agora a única missão pendente que nós temos é chegar no fundo da mina Mas isso é assunto pra um próximo episódio Nossa, eu tô falando freneticamente aqui, mano Caramba! Respira, Diego, respira! Tá, ok 11 da manhã, vamos entrar aqui no PR pra vender essas paradas Aí, ó, já deu dinheiro o suficiente, eu nem preciso vender o resto Mas eu vou vender igual Se a Jôte estivesse por aqui, eu já ia entregar pra ela também o Aliporó Mas como ela não está, eu não vou perder tempo indo lá na casa dela agora A minha estratégia pra pegar cobre seria entrar no andar 30, andar 20 Esses andares que são mais fáceis, né, de conseguir Só minerar o que tem e voltar pra superfície pra derreter Será que a gente consegue fazer isso antes das 15 horas? Por que antes das 15? Porque nós não temos os carrinhos Então a gente vai ter que andar mais ou menos uma hora Das minas até lá na casa do cliente, tá? Então 15 horas no máximo eu tenho que estar saindo daqui com as barras Caso contrário, não vai dar pra reformar hoje Então eu vou deixar aqui as fornalhas Vou esvaziar meu inventário aqui E vamos lá Começar pelos andares que terminam em 5 Que daí já consigo ver o que tem neles, né? Imediatamente Não tem, então vamos andar 20 Tem cobre aqui, tem cobre, ó Vambora Pegou o cobre, vai embora E eu vou ficar nesse ciclo aqui, tá? Até conseguir tudo o que eu preciso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fechou já, galera Consegui as minérias que eu preciso Agora basta derreter, né É, eu vou atrasar um pouquinho Vou atrasar 10 minutinhos Vou conseguir sair das minas às 13h10 da tarde Espero que dê tempo de fazer tudo o que eu quero Pega o machado, pega a inchada Deixa a espada aqui É, deixa eu não esqueço mais de trazê-la O que eu posso levar pra casa além disso? Essa alga eu vou usar no centro comunitário, hein Cuidar pra não comer ela É isso, mano Quando ficar pronto aqui eu já tiro as fornalhas também E levo junto comigo pra continuar derretendo coisas em casa Consegui também um cristal da terra que a gente vai usar no centro E agora a única coisa que falta pra terminar toda a sala da caldeira É o quartzo de fogo Que a gente pode conseguir ele tanto aqui nas minas quanto na pescaria Bora lá, mano 15h10 da tarde Será que eu chego até as 16h lá no Clint? Façam suas apostas É, mano, eu acho que não vai dar, não Falei pra vocês, né Tinha que ser exatamente 15h Porque o caminho mais curto até a casa do Clint é 1h exato E olha aí, ó Aqueles 10 minutinhos fizeram falta Injusto, né A gente não poder entrar às 16h Droga, mano Fizemos todo um correrio à toa Perdi tempo Perdi energia E fiquei estressado ainda Amanhã de manhã, então, domingueira A primeira coisa que a gente faz é Deixar ali no Clint melhorando o machadinho Também a gente vai ter que dar uma passadinha na mercadura Ver se encontra coisas mais interessantes O último episódio, né Foi marcado por a mercadura ter sido muito generosa com a gente Conseguimos Eu comentei que eu queria um biscoito, né Pra não precisar depender da sorte E apareceu o biscoito E além disso, ainda apareceu mais um item do centro comunitário Se tu não olhou o último episódio, dá uma olhadinha antes de olhar esse Pra não tomar spoiler Se a gente encontrar um berbigão aqui pela areia da praia A gente já consegue completar Completar não, né Mas a gente chega bem pertinho de completar mais um conjunto também E... Não, ainda não teve Mano, se eu não me engano Dia 20 é aniversário do... Do Shane, né Ou eu tô viajando Antes de ir pra casa, deixa eu olhar o calendário aqui Eu acho que não tem calendário Porque eu tô sem o UI InfoSuite, né Não consigo ver pela mão Mas... É, ó Aniversário do Shane A gente gastou 400 pra fazer amizade com a Pam Por que não vamos gastar 400 pra fazer amizade com o Shane, né Ainda mais que ele já tá aqui, ó Dá uma cervejola aí pra nós Shane, feliz aniversário Olha só Conseguimos dois de amizade com ele Ficou em segundo lugar no nosso ranking, ó Perdendo apenas pra Pam Que ficou muito feliz com a cerveja E a Jodi e a Robin Eu fiz algumas missões Por isso que elas estão felizes com a gente Por falar em Jodi Eu tinha que terminar a missão dela E acabei não trazendo o alho poró pra cá Ah, cara Hoje eu tô muito esquecido, né Meu Deus do céu Desculpa, a gente tô gravando vários episódios seguidos E a mente fica... Fica bugada Eu vou ver se eu consigo pegar o alho poró ali em casa E levar tempo ali Antes dela fechar a porta de casa, né Porque... Às 20 horas ela já encerra Tá bom Vou deixar na minha mão de novo aqui, ó As coisas pra amanhã Isso aqui pra agora Ah, vai dar tempo sim, mano Vai dar tempo É 18h50 agora Com certeza a gente chega em menos de uma hora ali na casa da Jodi E se ela tiver em casa, né Quando eu ver encontrar ela pelo caminho na rua Melhor ainda Tá lavando louça ainda, meu? Meu Deus, ela tá desde ontem lavando louça Pega aqui, ó Missão completa Dois de amizade com ela Caramba, mano Essas missões valem muito a pena, cara Muito, muito a pena Vamos ficar ligado no quadro de pedidos ali Pra sempre fazer as missões Cara, como amanhã e domingo Reseta os spawns no chão Os itens no chão Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá Nas poças de maré Pra ver como é que tá a situação daquele lugar Pra isso a gente vai precisar de 300 madeiras, né E eu tenho umas 100 em casa, mais ou menos Eu vou usar o meu machadinho Antes de mandar ele melhorar Pra coletar essas madeiras E eu ia coletar aqui pela floresta mesmo Mas não, não Vou fazer isso aqui na minha fazenda Porque tá cheio da coisa Aí enquanto a gente limpa A gente já coleta os recursos Opa! Olha aqui, galera Ganhamos um livrão brabo Uh, segredo da floresta Acho que eu não tenho Não tem, nossa Nossa, vamos ler Olha o que ele faz As árvores derrubadas Tem 5% de chance De render o dobro de madeira Cara, com certeza eu quero isso Vamos ler Você adquiriu um novo poder Esse poder fica aqui Permanentemente no nosso inventário E agora, mano A média de madeiras Que uma árvore dá é 20, 20 e pouquinhas, né Um pouquinho menos de 20 às vezes Temos a chance de conseguir Quase 40 numa tacada só Vamos ver se agora A gente teve a sorte Não, agora veio normal Veio só 19 Vou ficar de olho aqui Se eu conseguir o dobro de madeiras Eu já falo pra vocês Bom, gente Deu meia noite Tava torcendo pra conseguir upar Algum nível de coleta Não foi dessa vez Mas ao menos a gente conseguiu Aquele livrão do brabo, velho Nossa, fiquei muito feliz De ter ganho ele Eu tava pensando nele um pouquinho antes E no fim ele apareceu Agora já tem as madeiras Que eu preciso pras postas de maré amanhã Tá ali, ó 298 Vou pegar aqui mais duas, ó E cadê as madeiras? Ué Ué, cadê minhas madeiritas? Ah, tá aqui, ó Perfeito Tá na minha mão tudo Que eu vou precisar Pros meus objetivos, inclusive Vai pra lá, picareta Que eu não vou te usar amanhã E vem pra cá Mais um lixo Que a gente tem só um óculos Beleza, então Ali, ó Vamos botar pra derreter Olha o que que eu fiz Joguei tudo pro baú sem querer Peguei de volta Inclusive, como eu ia dizendo As únicas coisas que a gente tá podendo derreter agora São quartzas Porque tá faltando minério Bora dormir então Passar pro próximo dia Nós vamos sofrer punição Com certeza, né? Ah, só pouquinho, tá bom Bem pouquita coisa Cara Ah, eu levei o alho poró pra ela Tá certo Beleza, 180 de recompensa Vamos lá, pessoal Domingueira Primeira safra de morangos Ah, moleque Olha que legal, velho E juntamente com ela Veio mais uma safra Das nossas coletáveis De primavera Eu não lembrava disso, mano Real, real Eu não lembrava que ia acontecer isso hoje Surpresa boa, mano Agora eu tô até em dúvida Do que que eu coloco no título Se eu coloco a primeira safra de morangos Ou se eu coloco sobre as poças de maré Ih, o que que será que eu coloquei, hein? Enfim Já upamos no nível de cultivo ali Que eu vi Ó, chegamos em cultivo 4 Se a gente chegar em cultivo 5 Não vai aparecer notificação ali Mas depois eu olho ali no menu de habilidades Pra ver se eu cheguei no nível 5 Ó, 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 ó Nível 5 Maravilha Será que é nível 5? Ih, nível 5 Aí, boa E também, olha só Estamos com coleta nível 3 Será que coletando essas paradas aqui A gente vai chegar no nível 4 também? Não sei Não sei Veremos Cara, quase que eu me esqueço de olhar Receita nova na televisão Vamos olhar agora Previsão pra manhã é de De ensolarado Rainha do Moro de Uji É salada de rabanete Aprendemos a cozinhar Ótimo Vou deixar esses itens aqui embaixo Ó, pra eu saber que eu vou pegar eles depois, né? Mas vamos coletar essas paradas antes Quero ver se eu vou upar a coleta, mano Estávamos no nível 3 Ih, coleta 3 ainda, mano Não conseguimos Cara, a gente cortou um monte de madeira ontem Coletamos um monte de coisa hoje E não conseguimos upar Que testes, hein? Já vou replantar mais 30 Porque são 7 dias pra ficar pronta Ou seja No dia 28 No último dia da estação A gente vai ter mais uma safra dessa parada aqui Aqui, ó Vai fechar completo Bonitinho, certo? Show de bola, galera Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Lembre-se também Se tiver mais de 13 anos Entre lá na comunidade do Discord Porque é por lá que a gente tem os anúncios de live E é por lá que a gente conversa de perto Joga junto É por lá que vocês conseguem jogar em coop Com outras pessoas É por lá também que vocês fazem Bastante amizade bacana Mas lembre-se Tem que ser mais de 13 anos Porque o Discord não permite, né? Crianças dentro dos servidores Então respeite as regras, né? E bora lá 9 horas da manhã A gente já consegue acessar o cliente Pra deixar o machadinho melhorando E lembrando que hoje é domingo, né? Será que a mercadora vai estar boa Que nem esteve na sexta-feira? Espero que sim, mano Pra quem não sabe Na sexta-feira a gente conseguiu Dois itens pro centro comunitário E agora nós temos um silo, né, mano? Basta a gente coletar alguns Alguns fenos daqui fora Que já vão poder abastecer Ali por dentro do galinheiro mesmo Tá lá, galera Como eu falei pra vocês em outro dia Agora a gente precisa de apenas Dois regadores bem cheinhos Pra regar toda a plantação Graças a melhoria que a gente fez, né? Sem falar da velocidade Que é maior pra regar Que é rega de 3 em 3 agora A capacidade de água dele aumenta, né? Então isso aí ajuda muito Show! Vamos pegar as ferramentas de volta aqui Enxada O machado e as barras pra melhorar As madeiras pra reformar as poças de maré E a comida, caso venha, tá precisando O que a gente vai fazer agora, mano? Sigamos lá na mercadora, primeiramente E a gente vai ver se ela tem Água interessante pra vender Depois a gente vai passar Deixa eu pensar Uma rota boa Lá no clint Não, depois a gente vai passar no PR Pra vender os morangos E comprar a mochila Terceiro a gente vai passar no clint Pra melhorar meu machadão Quarto a gente vai nas poças de maré Desbloquear a ponte E quinto Coletar por todas as poças de maré Então, primeiro destino Chegamos Olha, concha arco-íris Mas tá caro demais, mano Tá maluco? Sorvetão Comprei Sabe por quê? Que a gente vai completar Mais um conjunto com esse sorvete Então, nossa sexta parada Vai ser no centro comunitário Beleza, obrigado mercadora Então tá, passamos o primeiro destino O segundo que nós combinamos Era o PR Vamos ali Opa Olha a missãozinha aqui, cara Ui, vai render um ticket ainda, mano A gente precisa de um ticket Pro centro comunitário Legal Matar 10 gosmas congeladas A gente fez uma missão Igualzinha esses dias Então vamos pegar Porque a gente sabe Que é bem fácil de fazer ela Olha que legal Bom dia, PR Vim aqui falir você Olha só, os de ouro vão render 1.800 Os de prata 2.700 E os comuns 8.880 Caramba, é muita grana, mano 15k na carteira Me dê sua mochila Boa, galera Estamos upando Estamos subindo Finalmente a gente tá saindo aqui Da pobreza Da miséria Vamos pro terceiro destino Que é Clint Bom dia Aliás Boa tarde, Clint Melhore por favor O meu machado Obrigado Vou começar Beleza, comece Vamos pro quarto destino Que é reformar as Poças de Maré Chegamos Utilizar 300 peças de madeira Para consertar a ponte Prontinho, galera Cessamos as Poças de Maré Hoje é domingueira Como resetou o spawn Dos lootings do chão Vai ter pouco Mas se nós deixássemos Pra vir coletar aqui Lá no sábado, por exemplo Ia tá cheio de coisa Mas já conseguimos um coral Aí, ó Maravilha Agora que a gente já coletou Aqui nas Poças de Maré Vamos para o nosso Sexto destino Que é o centro comunitário Entregar esse sorvete Do conjunto das crianças E inclusive Nós vamos acabar Terminando esse conjunto aí, mano Olha que legal Tá lá Conjunto das crianças Já conseguimos as amoras Já doamos o biscoitinho Que eu comprei sexta Agora vamos doar um sorvetão O que será que é recompensa, mano? O que será que é? E... Três pilhas Muito bom, cara Por que criança tem pilha? Uai Não vou reclamar não, hein E última sala Está acessível a partir de agora Chegamos aqui nas minas, cara Temos a missão de matar 10 gosmas congeladas Fácil, fácil, fácil Vamos começar pelo andar 55 Já temos duas aqui, ó Ó, e quando mata Vem uma notificação do ladinho Duas Já mais um item Para o centro comunitário Aqui, ó Lembrando que a recompensa Por esta missão Além do dinheiro É um ticket dourado Um ticket laranjinha, na verdade Que a gente usa para trocar Por recompensas lá na casa do prefeito Porém, eu estou pensando em usar Esse que eu vou ganhar Para colocar ali no conjunto Do centro comunitário Eu acho que as primeiras recompensas Da máquina não são tão interessantes assim Então vale a pena a gente investir No centro comunitário agora As caixas misteriosas Vai demorar para acontecer ainda Ainda não passou o evento Então, aquilo ali vai prender a gente Até que o senhor que passa de avião Enfim, aconteça aquela cena A gente não consegue encontrar aquelas caixas Aqui, ó Última gosminha Que a gente precisa Para assassinar Fechou Bora lá Falar com Prefeito Lewis Beleza, galera Tivemos até uma cena Aqui da maquininha De bilhetes Eu nunca assisti Essa cena por completo Eu sempre pulei ela Então a gente vai assistir Aqui para encerrar Com chave de ouro Esse vídeo Ah, olá, Dieguinho Eu só estava colocando mais prêmios Nessa máquina aqui É um programa novo que eu inventei Para ajudar a promover Um espírito de gentileza Entre os moradores da vila Incluindo você É muito simples Às vezes, ao ajudar outras pessoas na vila Você receberá um ticket de prêmio E você poderá trocá-los por recompensas Há recompensas muito legais aqui Minha única preocupação é Que as pessoas sairão atrás dos tickets Ao invés de cultivar uma compaixão verdadeira Pelos seus vizinhos Eu só quero ajudar Eu só quero as recompensas Hum, tentador Só quero ajudar É mesmo? Bem, estou feliz em ouvir isso De qualquer forma Continue checando o quadro de avisos na vila Essa é uma ótima maneira De conseguir mais tickets Boa sorte Ok, galera Ok, tem prêmios bem legais aqui mesmo Primeiramente vamos falar com ele Para completar a missão E ó, ganhamos o ticket Ah, Dieguinho Então você nos ajudou Com os problemas de gosmas Obrigado A gente já leu isso daqui Né, ok Ó, ali ganhamos o ticket Mas eu estou sem espaço Deixa eu botar Essa jajacola no lixo Tá aqui ó Ticket de prêmio E vamos olhar que prêmios Que a gente pode ganhar nessa máquina Semente de cenoura Puts, mano Será que eu pego? Não, não Vou usar esse ticket Para entregar no centro comunitário Mas infelizmente Esse episódio vai ficando por aqui, galera Muito obrigado a todos Que estiveram comigo até o final Quero agradecer de coração Pelo apoio que vocês têm dado a esta série Se curtiu o vídeo Deixa o like, se inscreve Ativa as notificações Para não perder nenhum episódio Lembre-se também Se tiver mais de 13 anos De entrar lá na comunidade do Discord E se puder E tiver condições Torne-se membro aqui do canal Temos membros a partir de 2 reais E você me ajuda diretamente aí Com essa grana Na minha parte é isso Vejo vocês no próximo vídeo E falou Tchau